Você tem que saber se o outro tá sentindo que é bom estar ali. Pergunta assim, o que você tá sentindo? Tá vendo? Uns cinco ou seis disseram direto, sinto que eu te amo, e outros expressaram pelo serviço. Vamos largar, porque essa coisa pode não terminar bem. Mas vamos bater palmas assim. Fica a sentar. Fica à vontade.